Muito boa tarde, iniciando a pauta da nossa terceira reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Temos coro suficiente para os trabalhos, iniciamos os trabalhos, falta quem aqui, o vereador Manuel Roseng e o vereador Daniel que saiu, ele estava no telefone. Eu vou iniciando os trabalhos, vamos lá, suspendemos para o Daniel, posso continuar, vamos lá. Temos aqui quatro projetos de lei, quatro projetos de lei e tem um substitutivo do artigo do projeto do PS52. Ok. Projeto de lei PS51-2023 determina o índice de reajuste para os servidores públicos do município de Criciúma, da administração pública indireta e da outras providências. Relatoria com a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, presidente, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha virtualmente. Presidente, eu acho que eu preciso fazer um resgate histórico sobre esse projeto e aí eu faço a minha relatoria para encaminhar e a gente poder seguir para o próximo projeto. Mas acho que toda essa confusão que a gente está vendo e que de fora acompanhamos hoje na CCJ precisa demonstrar para a gente uma coisa maior do que somente o que está em jogo, que é o futuro dos servidores. Precisa mostrar que quem domina o processo legislativo da Câmara de Vereadores precisa ser os vereadores, não o executivo. Não é cabível que a gente ache que alguém pode nos ligar meia hora antes de uma reunião e nos convocar para uma reunião na prefeitura para não ser encaminhado nada, inclusive. Nada de diferente desse projeto. E esse não é o rito legislativo. Sequer estaríamos aqui se tivéssemos seguido o rito legislativo do ponto de vista correto, ideal para os projetos que convencionalmente passam por essa casa. Então, a minha posição sobre esse projeto é de que, além da expectativa de que possa chegar um substitutivo, pode ser que chegue, pode ser que não chegue, além da gente saber que o vereador Paulo Ferrarese fez essa menção importante, que é para botar o dissídio no projeto, separar do estatuto, que o Reginaldo acabou de relatar aqui, porque sem prazo, sem data de validade, essa lei vai ficar valendo sempre, correndo o risco de não ter essa lei no ano que vem, de ter essa discussão no ano que vem. Agora, e aí mais um adendo nessa motivação, é que depois dessa reunião que vocês tiveram hoje de manhã, porque eu não pude estar presente, o Executivo deu um jeito de entregar a todos os servidores uma série de argumentos dizendo que, se nós rejeitarmos esse projeto hoje, os servidores públicos vão ficar sem, vou ser rápida aqui, presidente, sem bolsa de estudo, sem abono de férias, sem vale-transporte, sem oratividade, sem ajuda de custo, sem indenização de licença-prêmio, sem regência de classe, sem autorização de saída por dois dias para acompanhar o filho menor de 10 anos, pagamento não autorizado sobre aviso, bonificação de risco, licença anúpsias e garantia dos direitos da LC 1299 de União Homoafetiva Garantida. Então, pessoal, acho que isso é um absurdo, porque não há negociação quando, ao mesmo tempo que estavam em conversa com a gente, divulgam isso como se a gente rejeitando o projeto, que tinha, de alguma forma, sido pacificado ontem, a culpa e a responsabilidade vai ser nossa. Eu acho que a gente precisa garantir que esse projeto receba ou as emendas necessárias ou o tempo suficiente para avaliar um substitutivo, porque se o substitutivo chegar às 5h30 da tarde, eu não aceito votar esse projeto. Não aceito. Primeiro porque o regimento, o vereador Nicola fez a ponderação, de que o artigo 159, 179, não permite que um substitutivo que chega na hora da sessão seja votado no mesmo dia. Então, vereadores, com o regimento embaixo do braço, mas, acima de tudo, com o respeito que essa casa merece e que, conturmadamente, ao longo das últimas semanas, fomos levados a uma situação constrangedora, porque rejeita ou não rejeita, pede vista ou não pede vista. Eu vou pedir vistas desse projeto e não vou deixar esse projeto ir ao plenário. Porém, queria aproveitar, presidente, que estou fazendo esse encaminhamento de pedir vistas, que aos próximos relatores também peçam vistas dos demais projetos para que, no plenário, a gente também possa aqui, e vendo que a gente tem mais de seis vereadores, possa rejeitar a inclusão na ordem do dia e não votar esse projeto hoje. Porque eles vão ter que, de alguma forma, enviar um projeto modificado. E nós vamos ter que ter tempo para estudar se é isso aí mesmo. Porque eu não admito uma conversa de hoje de manhã ou hoje à noite, um problema complexo desse, hoje à noite nós já votamos. Não é assim que funciona. Ou, pelo menos, não é assim que essa casa deveria seguir os ritos. Então, presidente, peço vistas do projeto 51. A senhora não pede vistas, a senhora não vai relatar o projeto e fica com a senhora. O relatório, o projeto de lei PE 51-2023, fica com a vereadora Giovana Mondargo, que não relatará nessa data. É substitutivo global 1-2023 do projeto de lei 52-2023, dispõe sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias nos termos da lei 5.133, de 20 de dezembro de 2007, da outras providências. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. 52, senhor presidente. Ô, senhor presidente. 52, vereador Jair. Senhor presidente, é o 52, então? Sim, 52. Senhor presidente, eu participei da reunião anterior, e na comissão do CCJ, e quem relatou foi, eu estava presente também, quem relatou foi o vereador Juarez, e ele deu pela legalidade, e ele encaminhou a comissão de saúde, no qual nós estamos vendo aqui. Eu não posso ser contraditório naquilo que nós firmamos na CCJ, e eu mantenho a legalidade do PS52, e eu encaminho, então, para a próxima comissão. O senhor, na realidade, aprova o projeto, é isso? A legalidade foi colocada na primeira comissão, vereador? Exatamente. Muito bem. O projeto do PS52, foi dado favorável pelo relator, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação os contratos de manifesto, favorável pelo relator como estão. Aprovado por unanimidade. PS53-2023, fixa o valor da Bolsa de Auxílios Estagiários e Atividades nos órgãos da Administração Pública, direta e indireta, no município de Criciúma. Com a palavra, o vereador relator, Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, os presentes aqui nesta casa. Não fiz nada. Não fiz nada. Só devido a a necessidade do vereador desses profissionais, desses estagiários, desculpa, sou favorável ao projeto. Sou favorável. O PS53 foi aprovado, foi dado favorável pelo relator, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contratos de manifesto, favoráveis permanecem como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. PS54-2023, altera o artigo 1º do anexo da Lei nº 8.103, de 14 de abril de 2022, que dispõe sobre os valores do cupom de alimentação destinado aos serviços públicos municipais previsto no artigo 76 da Lei Complementar 12.2, de 1999, inclui cargos do anexo 2º e das outras providências. relatoria com o vereador Daniel Antunes. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, vereadora. Projeto 54, eu aprovo o projeto e encaminho para a votação em plenário. O PS foi aprovado pelo relator e está em discussão. Não havendo quem queira discutir o PS54-2023, está em votação. Os contratos de manifesto, favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Dou por encerrado essa comissão, a terceira reunião extraordinária, comissão de saúde, acesso social, direitos humanos, infância e adolescência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.